Bom, começamos? Acho que sim. Esse vai ser um react bastante rápido, porque tem simplesmente dois minutos. Ativarei as legendas. E vai ser... Vai ser em português. Pra quem não entender. Tipo, pra quem não tiver interesse em não entender. Não, 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 não. Português, português. Pera, português. Português, português. Achei. Português. Aí. Vamos lá. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Aí. Beleza? Não tenho nem que guardar. Beleza? Esses eram os projetos. Aí, ó. Iniciou com o Kirby. Beleza? Esse é para as pessoas que iniciaram. Beleza? Cambio. Beleza? Ok. Aí sempre eu tenho o meu poder de copiar. Tá? Aqui eu passo o lugar. Esse eu consigo o poder do inimigo. Obviamente que você tem opções próximas. Esse é o clássico. Porque todo mundo não conhece. O Kirby também conhece. Todo mundo não conhece. Esse é da hora. Acho que não vai ter, tipo... É... Acho que não vai ter, tipo... Não sei lá. Que é isso. Eu não conheço. Tem que acabar o videogames. Que da hora. Ah, eu conheço. Eu lembro que fizeram até um... Colocaram até um remix desse... Desse jogo. Dos minhas questões ultimamente. Me entrei os eu conheci só hoje. Quando fiz um vídeo de ativo sobre esse canal. Me entrei. O estático. Olha que legal. Você só tem isso. Oi. O cara fez até um... Um minigame. Obviamente precisava ter super 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 super. Tranquilo. Talvez esse é um jogo. O que é? Um jogo bem. Nossa, o Kid J.Carrows, velho Obviamente, velho Sabia que o cara fez Kid J.Carrows, velho Vamos ver, especialmente o próximo plano J.D.S A fase que nunca foi o Ultimate Beleza Nossa, mano, meu primeiro Smash que eu já já dei, velho Esse é o primeiro Smash que eu já já dei, velho Que que é isso que eu já dei, velho Tô louco Ok Esse é um dos melhores Smash que eu já dei na minha vida Pela minha opinião Os melhores Smash que eu já dei na minha vida Antes ele fez mais jogos, além desse É o Kid J.Carrows Nossa, o último jogo, ele se aposentou Tá bom, fui Tchau